Boletim Copola Sejam bem-vindos a um Boletim Copola sobre a segurança, ou melhor, sobre a insegurança jurídica promovida pela STF no episódio mais recente de Desafio à Lei e ao Bom Senso protagonizado por certos ministros da Corte, a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini. A segurança jurídica é um dos princípios do Estado Democrático de Direito, um princípio que inspira uma série de artigos constitucionais e garantias fundamentais do indivíduo. Esse princípio estabelece a previsibilidade das normas legais e a coerência na aplicação da justiça. Deve haver na sociedade uma razoável certeza sobre as leis do país para que o cidadão possa orientar a sua conduta. Em outras palavras, é preciso que as normas sejam publicamente conhecidas, minimamente estáveis e uniformemente aplicadas para que as pessoas, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas saibam a qualquer tempo o que é considerado certo e o que é considerado errado pelo ordenamento e assim consigam se comportar dentro da lei, conhecendo as consequências de uma eventual desobediência. Percebam como o princípio da segurança jurídica anda de mãos dadas com o princípio da legalidade consagrado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Esse conceito é tão básico que já constava na nossa primeira Magna Carta com o país independente, a Constituição Imperial de 1824. Por sua vez, a Constituição de 88, 1988, também impede que alguém seja punido de acordo com uma lei nova em razão de um fato anterior à promulgação dessa mesma lei. O nome técnico desse conceito é irretroatividade da lei e ele está escancarado no artigo 5º, inciso 40. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade e a segurança nos seguintes termos, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. O que isso significa, pessoal? Que a única possibilidade de julgar alguém pelos critérios de uma regra nova é se essa nova regra beneficiar quem está sendo julgado. Esse princípio vale para o direito penal e se espraia para o direito processual, para o direito administrativo, para o direito eleitoral. Contudo, ministros do STF, assim como parte da doutrina, entendem que sanções, que punições eleitorais estabelecidas em sentenças judiciais não configuram penalidades e, portanto, não estão protegidas pela Constituição e pelos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei. Com todo o respeito e com a máxima vênia, esse entendimento carece de lógica e razoabilidade. Caçar o mandato de um parlamentar é, por definição, restringir seus direitos. Na prática, é literalmente uma pena restritiva de direitos, como tantas outras previstas na legislação criminal, cada vez mais criativa em determinar penas alternativas à prisão de quem comete um crime. E a Constituição, no caput do artigo 5º, garante à liberdade e à segurança, em sentido mais amplo, a mesma tutela e o mesmo prestígio. Era de se imaginar que certos ministros do STF, sempre tão inclinados a favorecer os réus de estimação da classe política, deveriam encampar a interpretação mais benéfica ao acusado ao julgar em questões de natureza eleitoral. Exceto se o réu for um político bolsonarista. Aí parece que a coisa muda de figura. Ontem, num processo que tramitou em velocidade recorde pelas furnas, gabinetes e vísceras do tribunal, a segunda turma do Supremo determinou, por três votos a dois, a manutenção da cassação do mandato do deputado estadual pelo Paraná, doutor Fernando Franceschini, declarando sua inegibilidade. Ano passado, por ampla maioria, o Tribunal Superior Eleitoral, composto inclusive por ministros do STF, condenou o parlamentar por afirmar em uma live de Facebook, no dia das eleições de 2018, que duas urnas eletrônicas precisaram ser substituídas no Paraná por falhas técnicas, porque teriam sido manipuladas para desviar votos em favor de Fernando Haddad, o candidato poste do PT. Franceschini, que à época era deputado federal, não apresentou provas para corroborar suas alegações e fez a seguinte declaração no vídeo, aspas, e aqui eu não tenho papa na língua, porque eu tenho imunidade parlamentar para falar, vota um na urna eletrônica e já aparece o nome do Haddad, se for um fake, depois eu volto e me retrato, mas eu não vou deixar de falar. É isso mesmo, pessoal, por causa dessa bravata proferida a poucos minutos do fechamento das urnas, um parlamentar brasileiro foi cassado pelo TSE e pelo STF. Franceschini foi condenado por suposto uso indevido dos meios de comunicação, embora não tenha se beneficiado eleitoralmente com a live, e também por suposto abuso de poder político, isso por ter invocado a sua prerrogativa constitucional de imunidade parlamentar, que a propósito tem sido absolutamente ignorada pelos altos tribunais. Mas, enfim, a aberração jurídica que mais salta aos olhos nesse caso é que a fundamentação para essa condenação se deu essencialmente com base no novo entendimento do STF e do TSE sobre fake news, um tipo penal ou um tipo eleitoral que sequer está previsto na legislação atual, muito menos nas regras eleitorais de 2018. Ou seja, para caçar o mandato do deputado Franceschini, o STF recorreu a um conceito do presente para julgar um fato do passado. É o cúmulo da insegurança jurídica, porque sequer existe uma lei sobre fake news para ser aplicada retroativamente. O STF teve que voltar no tempo armado apenas das suas convicções mais recentes sobre o tema. Por isso, são tão preocupantes as últimas manifestações do ministro Alexandre de Moraes, futuro presidente do TSE, sobre fake news. O ministro Alexandre também estendeu esse seu entendimento para caçação de mandatos. Mas eu aposto, então, que ele ainda não leu aquele tweet da deputada petista Érica Cocay, afirmando com todas as letras que as eleições de 2018 foram fraudadas. A ex-procuradora e deputada federal Bia Kicis, por sua vez, resumiu muito bem a situação. Aspas, não existe o tipo penal de fake news. Isso é uma forma de caçar quem eles bem entenderem. O Lula, por exemplo, afirmou que o Alckmin não foi favorável ao impeachment da Dilma, mas nós estamos mostrando vídeos que provam o contrário. Então, para os que são amigos do rei, valem mentiras. A deputada continua. A pergunta que fica é, o Lula seria caçado por essa declaração? O grande problema é a enorme insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Não percam a esperança no Brasil. E fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News